Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus é bondoso e nos enche de graça. O tempo todo, o tempo todo o Senhor nos enche de graça para que tenhamos sempre o necessário. E ainda tenhamos de sobra. Então, meu Senhor, eu te agradeço. Antes de tudo, em minha vida, eu sou grato, eu sou grata, Senhor. No meu coração, eu carrego diariamente a gratidão. Aquele que planta com amor em Jesus, vai colher o suficiente para ele, e ainda terá mais para ajudar o próximo. O maior presente que Deus me deu, foi a minha vida. E com ela, eu quero trabalhar e conquistar o que eu mereço. Eu sei que só Deus pode trazer a minha realização plena. Por isso, Jesus Cristo é o caminho para a minha felicidade. Por isso, eu agradeço. Te agradeço, Senhor, por tudo que tenho e por tudo que sou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço. Deus abençoe. E até lá.